O bolo de milho é tão gostoso! Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de milho de caneca então essa receita é perfeita pra você que mora sozinho ou tem uma família pequena e também pra aproveitar uma sobrinha de milho que você tem aí na geladeira eu por exemplo fiz uma torta de frango aqui no canal outro dia e sobrou um pouquinho de milho da lata então foi perfeito pra usar nessa receita e aliás se você quiser aprender a fazer essa receita de torta de frango vou deixar o link no card aqui em cima e na descrição aqui embaixo mas agora vamos pra receita começando por colocar no liquidificador 3 colheres de sopa de milho verde pode usar milho de latinha, é o que eu tô usando aqui a única coisa é que você tem que lavar bem pra tirar a salmoura dele coloca também 1 ovo 2 colheres de sopa de óleo de milho e 2 colheres de sopa de leite agora bate tudo até ficar homogêneo e o milho bem triturado em seguida adiciona 3 colheres de sopa de açúcar 1 quarto de xícara de fubá ou farinha de milho e 1 terço de xícara de coco seco ralado e bate mais um pouco até ficar homogêneo é normal ficar com esses gruminhos na massa porque o coco ralado não se dissolve todo por último vai meia colher de chá de fermento e mistura com uma espátula sem bater transfere pra uma caneca forma de cupcake ou ramecã untado e polvilhado com fubá como os meus aqui e agora leva pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15 minutos ou até que espetando seu bolo com palito ele saia limpo e o seu bolo esteja coradinho por cima se você quiser pode fazer essa receita no microondas também e aí o tempo gente vai variar de acordo com cada equipamento a minha sugestão é que você coloque 2 minutos e dê uma olhada se tá chegando no ponto se precisar vai colocando mais 30 em 30 segundos até chegar no ponto e se você decidir fazer no forno é importante ter certeza que a sua caneca é resistente ao calor enquanto o nosso bolo aça aproveita pra deixar seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito depois de pronto eu vou colocar alguns cubinhos de goiabada para servir mas isso é opcional se gostou dessa receita compartilha com seus amigos manda aí nos grupos de whatsapp pedindo pra alguém fazer essa receita pra você aproveita pra assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar um beijo e até a próxima receita